Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o controle hormonal reprodutivo masculino e feminino. Vou fazer uma comparação entre esses dois eventos. Sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Lavras. Vou começar pelo mais simples, o controle hormonal masculino. O hipotálamo vai ser ativado através de estímulos do ambiente interno e externo. Vai produzir GNRH. Esse hormônio liberador de gonadotrofinas age sobre os gonadotrofos da adeno hipófise, fazendo com que essas células produzam as gonadotrofinas LH e FSH. A LH age sobre as células de Leidig, fazendo com que elas sejam capazes de converter colesterol em testosterona. Essa testosterona, por sua vez, vai agir sobre as células de Sertori, ativando essas células para que elas sejam capazes de controlar a transformação das espermatogônias em espermatozoides. É o processo que nós chamamos de espermatogênese, não é? Só que isso ocorre somente se as células de Sertori forem ativadas previamente pelo FSH. A produção em excesso de testosterona tem um efeito de retroalimentação ou feedback negativo sobre o GNRH e também sobre a produção de LH e FSH na adeno hipófise. A diminuição desse efeito negativo causa uma diminuição da produção desses hormônios, e, assim, uma diminuição dos processos que eu acabei de citar. Outra coisa importante de ser citada na reprodução masculina é que as células de Sertori que são ativadas pelo FSH podem controlar essa ativação, ou aumentando essa ativação via ativina, ou diminuindo essa ativação via inibina. Ambos esses hormônios são produzidos pelas células de Sertori que agem especificamente nos gonadotrofos que produzem FSH. Vamos passar agora para a parte feminina. Na fase folicular, o hipotálamo vai produzir GNRH, que vai fazer com que a adeno hipófise comece a aumentar o nível de produção de LH e FSH. Esses dois hormônios agem nos folículos ovarianos, fazendo com que esses folículos se desenvolvam, e também que produzam estradiol. Estradiol age no endométrio, fazendo com que ocorra uma proliferação celular nessa região, reconstituindo o extrato funcional que foi perdido durante a menstruação. Estes níveis ainda baixos de estradiol não são suficientes para agir na forma de feedback positivo, ou feedback negativo em níveis mais altos ainda, sobre o hipotálamo e sobre a adeno hipófise. Como ainda a gente tem níveis muito pequenos de produção de estradiol pelos folículos em desenvolvimento, você vai ter um nível pequeno de estimulação no hipotálamo e um nível pequeno de estimulação na adeno hipófise, fazendo com que você tenha, nesse momento ainda, uma produção pequena de FSH e de LH. Na fase seguinte, que a gente conhece como ovocitação, que acontece em torno do 14º dia, num ciclo feminino médio de 28, você vai ter um aumento na produção de estradiol. Por quê? Porque os folículos, nesse momento, já estão alcançando um maior tamanho. Então, você tem o hipotálamo produzindo GnRH, que vai agir na adeno hipófise, fazendo com que essa produza LH e FSH, que agem sobre os folículos, que vão produzir uma quantidade massiva de estradiol. Esse estradiol age no endométrio, aumentando, começando a elevar o volume dessa região do útero. Esse aumento de volume ocorre devido ao aumento da secreção das glândulas endometriais. Parte dessa secreção vai cair dentro da luz do útero. E parte dessa secreção vai ser direcionada para a matriz extracelular dos extratos do endométrio. Essa secreção, estando presente nessa região, vai fazer com que ocorra acúmulo de água e o início da formação de um edema, que vai ser muito bem caracterizado na fase seguinte, que é a fase luteínica ou fase secretória. Bem, esses níveis elevados de estradiol também agem sobre o hipotálamo e sobre a adeno hipófise, fazendo com que você tenha um aumento na produção de GnRH e na adeno hipófise, picos de produção de LH depois de FSH. Portanto, nós começamos com um pico de estradiol, passamos por um pico de LH e, posteriormente, para um pico de FSH. Esses picos observados às 36 horas, às 24 horas e às 12 horas antes da ovocitação são essenciais para esse processo. A fase seguinte é a chamada fase luteínica ou fase secretória. Nela nós vamos ter uma produção de LH que vai estimular o corpo lúteo e se forma após a ovocitação. Portanto, nós temos o hipotálamo produzindo GnRH que age na adeno hipófise, fazendo com que você tenha uma produção de FSH e, principalmente, de LH nesse momento. Esse LH age sobre o que restou dentro do folículo após a ovocitação. Esse resto de folículo sofre o processo que a gente chama de luteinização, se transformando no corpo lúteo, uma glândula provisória que produz principalmente progesterona. Parte dessa progesterona é convertida em estradiol. A progesterona age no endometro, de novo, atuando sobre desenvolvimento desse endometro e parte dessa progesterona vai agir através de feedback negativo ou retroalimentação negativa, bloqueando a produção de GnRH no hipotálamo e também a produção de LH e FSH. A diminuição na produção desses hormônios faz com que você não tenha um novo desenvolvimento de folículos nesse momento, uma vez que o organismo feminino está investindo no corpo lúteo e não há provável gravidez nesse instante. Se não ocorrer fecundação, você vai ter uma diminuição do beta-HCG, que é o hormônio que não está descrito aqui. Esse hormônio diminuindo, você vai ter uma falta de sinalização para o corpo lúteo se manter intacto. Esse corpo lúteo vai desaparecer. Desaparecendo, você vai ter desbloqueio do hipotálamo e da adenipófise. Se isso ocorrer, logo em seguida nós vamos ter a menstruação e um novo ciclo. Desaparecendo, você vai ter desbloqueio do hipotálamo e da adenipófise.